Essa plenária faz parte das articulações do governo frente ao ataque político e golpista que tem se apresentado. Acompanhe no comentário de Paulo Vanucchi os destaques da política nesta semana. A Dilma fez uma reunião ontem à noite, pleno dia dos pais, com metade do seu ministério para discutir a situação política do país, essas propostas e pressões para diminuir o número de ministérios, etc. Bom, e a semana, ela é, antes de mais nada, a expectativa para o que será o próximo domingo. A terceira marcha consecutiva de grande participação são milhares de pessoas que juntam o combate à corrupção com posições da mais extrema direita, fascista, racista, homofóbica e os pequenos grupos que pedem a volta da ditadura. Por outro lado, uma novidade é que também o outro polo decidiu não ficar recolhido em casa. No dia da manifestação da direita, a ideia da CUT, Movimentos Populares, é criar uma grande mobilização com milhares de pessoas lá em torno do Instituto Lula. Primeiro, para proteger de qualquer atentado à bomba e de ameaça fascista, terrorista. E, segundo, para realmente dizer que, olha, o Brasil tem outras opiniões, não só essa aí dos bairros ricos, que promoveram mais um panelaço. E o mês de agosto é importante muito também, porque até o final do mês se espera que o Rodrigo Janot, que venceu disparada a consulta interna do Ministério Público para ser, para continuar a ter o segundo mandato como Procurador-Geral da República, a Dilma rapidamente já encaminhou ao Senado para a sua aprovação. Então, a Câmara dos Deputados não participa desse processo, portanto, o Eduardo Cunha não tem chance de levar adiante as suas bravatas, como tentou fazer. Ele culpou Dilma por ter entrado na lista de possíveis denunciados do Rodrigo Janot. E se até o final do mês realmente vier o processo, ele perde condições de continuar presidente da Câmara, ele vai ver como que esse grande exército que ele formou rapidamente, a custa de recursos para as campanhas eleitorais do ano passado, com a pauta reacionária, com a pauta fascista, direitista, conservadora que ele imprimiu, como isso também pode desmanchar em poucas semanas e ele voltar a ser um parlamentar sem respaldo e possivelmente condenado ao final de um longo processo que vai se arrastar também, porque as provas contra ele são muitas.